Essa é do Vuk Vuk, novinha tu vai Trepa, 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 trepa Vem, descer na tchaca Vai subir na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca Vem, descer na tchaca, 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 na tchaca Ela vai com a buceta de princípio Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha, ralando a bucetinha em cima da sua pipa Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ralando a bucetinha em cima da sua pipa Isso é BT22 pra caralho Você é um monstro Vem, descer na tchaca Vamos que vamos Deixa rolar Trepa, 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 trepa Ela vai com a buceta de brinço Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Falando a bucetinha em cima da sua pica Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Falando a bucetinha em cima da sua pica Falando a bucetinha em cima da sua pica